Música Bom, hoje aqui no Nanatsu, não sei se vocês se lembram Mas eu peguei simplesmente uma das aças lendárias, tá ligado? Que é a maldição Porém, cara, ela é horrível Tipo, horrível mesmo E olha que ela é uma lendária E tem outras duas, Deidade e Demônio Real E bom, eu queria tentar pegar essas duas hoje Eu comprei esse negócio aqui, aqui, parcorrida, tá vendo? Que aí, tipo, eu posso, sei lá, acho que guardar essa aqui ali Sem perder Vamos testar se é isso mesmo Tentar, tá, beleza, trocou Aí, ó, tá ali, Curse, tá ligado? Então eu posso equipar lá quando eu quiser de novo E isso significa que eu posso tentar roletar qualquer uma outra e depois guardar Olha só, tá vendo? O humano, agora tá ali o vampiro Nossa, eu já usei todo tipo de código possível agora Tô com 111 chances pra trocar Bom, vamos ver se consigo pegar um dos bagulhos mais raros, tá ligado? Que é o Demônio Real ou a Deidade Ah, peguei Demônio Pô, que merda, mas não é o Real Bom, mas pelo menos agora eu posso equipar ele aqui, olha só Tá vendo? Irado Eu posso ir acumulando todas as aças do jogo agora, véi Ah, peguei Deusa Legal, agora eu tenho o Demônio em Deusa Cara, falta só pegar agora o Demônio Real e a, tipo, a Deidade Pra mim ter todas as aças praticamente Eu já peguei todas, né? É, eu peguei todas Falta só o Demônio Real e a Deidade Pra mim ter todas as aças do jogo Eu vou poder testar elas Bom, finalmente consegui um deles Talvez o outro eu vou ter que usar de Robux pra tentar pegar, mano A Deidade Mas eu consegui pegar o Demônio Real Então vamos ver o que que muda dele, mano Eu tinha pego a Maldição antes que era, tipo, uma merda Então vamos ver esse Demônio Real, o que que ele tem, mano Olha, eu tô com... O da hora que eu sou o Demônio... Eu tô com o bagulho de Demônio Real e eu tenho... E eu tenho, tipo... O The One comigo, né? Agora é pra eu pensar Porque eu tenho a graça do Sunshine É muito engraçado, mano Eu sou, tipo, o cara reverso Race... Caraca Invoca a escuridão e extrai o poder dela Aumenta dano mágico e físico Bem como armadura física Caraca É a marca Invoca... Orra, que da hora Ah... Grandemente aumenta o dano má... Caraca Que irado, mano Oh, o do Demônio, então, são modos Massa Bom, por enquanto eu vou ficar só com essa Benção de Zeus equipada aqui Porque eu quero upar, tá ligado? Pra eu ver como que é a primeira marca do Demon, mano Porque agora eu vou ter que pegar, tipo, 20 De race skill Então eu vou ter que tentar fazer esse tipo bem rapidinho Ó, tem Demônio ali também, spawnado E um bagulho brilhando ali Que merda que tá ali? Que que tá ali brilhando? Oh, oh, olha o cara é Demon Oh, verdade, né? Agora que eu sou Demon, será que eu consigo... Que merda é essa brilhante aqui? Será que eu só vou conseguir voar? Que que é isso aqui? Oxi Parece uma graça, né, mano? Parece alguma coisa de deusa Parece muita alguma coisa de deusa E esses Demôniozinhos aqui? Eles spawnaram do nada Eles não estavam spawnando antes Caracolho, é pra 300 Bom, eu consigo escolar, né? Consigo Ele não me acerta, né? Eu acho que quando eu derrotar Eu vou ganhar muita coisa aqui, velho Bom, ele não me acerta Mas eu também não dou aquele dano absurdo nele Eu dou só 42 de dano por tapa, mano Tipo, bem pouco, meu Tipo, muito, muito pouquinho É, ele não me acerta Menos mal Calma aí, falta bem pouco ainda Bom, é... Bom, falta... Derrotei Beleza, não deu nada? Ah, não deu nada Massa E olha que eu tô com os dois no modo ativo ainda Agora que eu vou parar pra perceber Eu tô tanto com... Tanto quanto Sunshine Quanto com outro negócio aqui Eu quero ver quando eu pegar o do... Oh, caraca O meu outro... Olha que da hora O Cesar é... Ele é o que, mano? Será? Será que ele é Demon normal? Deixa eu aceitar aqui, velho Será que não apareceu até agora O que que ele é? Hã? Caraca, parece um modo assalto, mano Que irado Mas ele deve ser demônio real Não é possível, mano Eu vou ver daqui a pouco se é ou não Quando eu tiver o modo do meu, né? Tipo, level 20 eu desbloqueei o primeiro modo Faltam três levels só Pra me desbloquear o primeiro modo Tá Falta dois levels Falta um level agora Se pá, eu vou desbloquear agora Não Então é no próximo Aí eu desbloqueei, beleza Vamos ver Demônio real Ahn... Como que funciona? Será? Hã? Ele tá gastando a minha energia Mas só que ele não tá ativando Opa, ativou Caraca, que irado Olha que da hora Ah, o dele deve ser demônio real Ah, ativa durante pouco tempo Tipo, eu fico com a... Ah, não Eu tô com a marca até agora Será que tem como combar isso com isso aqui também? Não Eu só posso utilizar um dos modos Entendi Eu não posso utilizar os dois modos É porque eu consigo utilizar aquele outro... Eu consigo utilizar aquele outro modo por causa da passiva, né? Tipo... Deixa eu desativar ele Ah, não tem como desativar ele Porcaria Eu fico com a marca pra sempre Tipo, pra sempre não, né? Ativo ele e ficou a marca Até dar um tempo de acabar Cara, ela dura muito tempo essa marca E tipo, começa a dar 200... Eu tô dando 203 por tapa, tá ligado? Mas eu acho que a bênção de Zeus lá que eu tenho é um pouco superior Eu não lembro se eu dou 200 e pouco Bom, eu lembro dando o que eu dava naquele... Naquele bichinho lá, né? Então eu vou testar No demônio, tá ligado? Eu tava dando 42 ou 43 por tapa Vamos ver se eu tô dando o mesmo tanto agora ou menos Se tiver dando menos é porque... Bom, eu sou mais fraco Nessa forma Nossa, eu tô do duro aqui Será que esse aqui tá... Não Então tá vivo também Bom, não tem nenhum Dima aqui Eu já tô com a marca Bom, com a marca eu já vi que tipo... Meu dano é 100, tá ligado? Não, meu dano é 100 ali Mas meu dano dos outros inimigos ali é 200, tá ligado? Com a marca, 200 e pouquinho Eu quero comparar a marca a outras coisas Olha lá É 203, tá ligado? A marca Eu quero comparar muita marca com outras coisas, tá ligado? E verdade Quando que eu pego a próxima? Ah, 85 Caraca É bem demorado, hein? Desativou a marca? Desativou, beleza Tá, era 200 e pouco, né? Vamos ver quanto que é aqui Ah, é mais forte É um pouquinho mais forte, mano Tipo, é 213, tá ligado? Mas provavelmente a marca no nível 2 já passe já Muito provável que a marca no nível 2 já passe Muito, muito provável Parece, pelo menos, né? Porque, bom Se isso aqui tá no nível 3 e tá assim Que provavelmente, tipo Quando eu pegar a marca no nível 2 Eu vou poder voar Alguma coisa assim, tá ligado? Porque, bom Ainda não posso voar Nível 2 ou nível 3 Devo poder voar Bom, vamos tentar agora pegar a Deidade, então, né? A gente já tá aqui Eu peguei essa daqui Eu vou tentar depois maximizar Oxi Ah, caramba Que da hora Agora eu posso ter o Fly Aí Caraca, desbloquei no nível 28 Nada a ver Ah, é O dele é a mesma que a minha Irado Agora eu posso voar Bom, como que voa? Sei lá Ah, tá Aprendi Beleza Caraca, que massa Agora eu posso voar, mano Nossa, eu voo muito rápido, tá? Caraca Eu voo rápido pra caramba Olha isso aqui, mano Eu voo, tipo, muito, muito, muito rápido E-Star Se eu não me lembro E-Star é um lugar onde tem Game... É de Game Pass, não é? Que eu consigo treinar lá Será que lá eu consigo, tipo, evoluir muito mais rápido? Tempo restante, tá Deixa eu ativar minhas asas Pra eu não perder tempo Ah, bom Tem um treino em dummy aqui Qual é a dele? Ah, tá Entendi Cada tapa que eu dou nele eu ganho um X Ah, pô, legal Sacando upo minha raça Nem nada aqui Eu upo só, tipo... Só por tapa que eu dou nele, tá ligado? Não é tão legal Se eu upasse minha raça seria mais divertido, tá ligado? Mas como eu não upo a raça não é tão legal, não Aqui deve ser bom upar, tipo, usando alguns ataques que dão dano em área E ficam hitando direto Bom, dane-se Eu tenho que fazer outra coisa Eu preciso de atrás de pegar agora a deidade É, a deidade Eu peguei o demônio real Agora eu tenho que pegar a deidade Pra ver como é que é Cara, mas é muito irado ele voando, velho Olha isso aqui, mano E eu fico com o braço cruzado, tá ligado? Eu voo muito rápido Ei, merda, acabou a asa Tá, entendi, a asa tem tempo Caras, eu estou prestes a gastar 20 mil robux Já roletando Sério Sem meme, mano Só tentando pegar a deidade, cara E, mano, eu só pego vampiro Tipo, vampiro e quase agora eu peguei maldição Eu não pego... Eu não cheguei perto de pegar a deidade, mano Eu pego deusa, tá ligado? Só que eu não consigo pegar a deidade Eu já gastei... Mano, eu já gastei... Olha isso aqui, se liga, ó Mano, eu acho isso aqui é muito bugado, cara Não é possível, ó Peguei vampiro duas vezes seguidas Fica vendo Vamos ver se vai vir três Aí, três vezes seguidas Beleza, vamos lá Quatro Cara, isso aqui é muito surreal Muito, muito surreal, velho Deidade! Meu Deus, finalmente! Nossa, só porque eu estava gravando Não é possível É a magia Pegamos deidade Caraca, pegamos todos os clãs Todas as raças, no caso É, do jogo Vamos ver o que que deidade tem aqui de divertido Pra gente ver, então Ahn, ô, level 1 já tem o olhos da deusa Caraca, evolui no modo mais alto Entendi Massa, caraca Revele sua verdadeira natureza com dois pares de asa É, chuva no céu e seus inimigos Castigue o sagrado Usa poderes para se curar Autocura Caraca, que da hora Calma aí Quando eu ativo o olhos da deusa Ah, eu fico com os dois olhos de deusa Irado, mano Será que tem como usar isso aqui junto ao... A minha outra magia? Tá ligado? Da benção de Zeus Deixa eu ver Se tiver como, vai ser bem massa Tem Nossa, é bem da hora Agora, mano, agora sim O de... O do... Tipo O de demônio Não dá pra você usar com o bagulho desse aqui, tá ligado? Mas esse aqui tem como usar Vamos ver o dano Nossa, 245 Caraca, agora eu entendi Por que deidade é tão difícil de pegar, mano Caraca, deidade no nível 1 Já é muito mais forte que o demônio real, velho Talvez o demônio real no nível máximo Deve ficar muito forte, claro Mas caraca A deidade no nível 1 Já é muito forte já, mano Tipo, muito, muito, muito forte mesmo E ela tem autocura Caraca, a deidade é muito poderosa, mano Eu acho que a deidade vai ser tipo Igual uma El, tá ligado? O do Shel, pá A Elizabeth com os dois olhos Entendeu? Tipo, um bagulho assim, mano Caraca, que irado, mano Nossa, é muito forte, velho Olha assim o buff, como é que eu fico 195 Só que dura bem menos Do que a marca de demônio, né A deidade Tipo, muito menos Tem nem comparação, velho Dura muito, muito, muito menos mesmo, velho E demora bem mais pra voltar Demora, tipo, bem mais mesmo Tipo, é balanceado até Ela é muito mais forte, claro Mas, tipo, bom Ela demora muito mais pra voltar Isso porque eu nem tô com o Sunshine ativo Imagina quanto jogar com o Sunshine ativo, mano O dano que eu vou dar, mano Tipo, o Sunshine com o bagulho de deusa É, até agora o deusa Deusa não, né Deidade De todos que a gente testou é o mais forte Vem cá, se eu ativar agora que eu ganhei Como que tá a minha raça? Deixa eu ver Ela tá nível 21 já Será que se eu ativar agora vai mudar algo? Não, não mudou nada Vamos ver se mudou alguma coisa no ataque 220, mudou Mudou Quando eu ativo Oh, deixa eu ver se mudou Não, 245 É 245, 245 Não mudou, não Cara, mas é muito mais forte Dura bem menos tempo Mas é muito mais forte Tipo, muito, muito mais forte mesmo Será que é mais fácil de upar? Deixa eu ver É, nível 500 É igual o outro É igual o outro E eu não vou, né Ao contrário do demônio Que você voa Na Deidade Você só deve voar Acho que nível 500 Que é quando você pega as duas raças As duas asas Irado, mano A gente conseguiu pegar todas as raças do jogo Agora eu só tenho que upar Todas as raças do jogo Porque agora eu tenho todas, né Tipo, literalmente todas Desde a mais básica Até a lendária Que é essa aqui A Deidade Que é a última que a gente pegou, mano Cara, mas a Deidade foi muito Muito Tipo, extremamente muito difícil Mas a gente conseguiu Level 26 Level 65 Ela pega poder de autocura Level 150 É um castigo sagrado E level 500 Ela revela a verdadeira natureza Com pares de asas Bom, esse level 500, mano Deve ser muito forte Deve ser tipo Muito, muito, muito forte mesmo, mano Ela perde no demônio real Porque o demônio real tem mais modos Mas tipo, eu acho que no final Ela fica mais forte ainda Do que o demônio real, tá ligado? Se no início já é mais forte Imagina no final Tchau Tchau